E aí pessoal, esse aqui é o, se eu não me engano, é o notch, Redmi Note 9 Ele é o que tá com problema, liga e fica com a tela preta Ele dá em março, só que fica piscando, deixa eu tentar ligar ele aqui Livrou, não sei se a câmera vai pegar, mas ele tá dando Bem apagadinho lá no fundo O Redmi A câmera não pegou, mas aqui eu consigo ver que ele tá aparecendo o Redmi Aí já arrancaram a blindagem pra tentar consertar aqui, arrancaram no ar quente Coisa que eu não gosto de fazer Vou pôr ele no microscópio aqui e mostra O que que tá acontecendo, que ele não acende a tela Colocado no microscópio E aqui eu quero mostrar o seguinte Esse é o conector do display FPC Isso aqui é as bobininhas de imagem Se eu tivesse dando tela branca, eu ia nela Aí vocês podem notar que tá tudo cromadinho aqui Aqui esse ponto também fez, só que não tá atrapalhando em nada Aí descendo aqui mais pra baixo Olha onde tá o pepinho aí Deixa eu ver se dá pra Então aqui com certeza é a alimentação dos leds da tela Tem espina aqui que não tem nem a trilha mais Esses dois aqui Perdeu a solda E de cá é só ressoldar Mas aqui que tá o pepinho maior Tem uma trilha aqui que tá faltando Aí eu pego um bisturi Que eu não sei onde eu vou Já tá aqui Eu costumo usar esses bisturizinhos aqui Que é uma mão na roda Eu venho A câmera tinha desconectado aqui, pessoal Ai, aí isso acontece Tinha desconectado Eu fiquei no vácuo Então eu pego o bisturizinho aqui, ó Bem fininho E vem dando uma raspadinha aqui Tirando esse predume Raspa, raspa Aí depois eu venho Põe o solda Eu gosto de usar uma Essa minha já tá feia Mas eu tenho uma nova ali Isso aqui é uma solda em pasta Ela é uma pastinha Que tem umas esferinhas de solda dentro Daí você consegue pôr o tanto que você quer No pino que você quer E só chega o ferro de solda no pino E você já consegue fazer a solda Esse resistor aqui, ó E esse outro resistor A ferrugem com o meu ex Então não vai dar pra aproveitar Só que antes de eu mexer aqui Eu consegui medir ex Esse aqui é um valor bem baixo Então é um full resistor Tá dando zero ohms Esse também Então quer dizer Se não tiver Se perder Esse pode puxar o fiozinho aqui Que vai funcionar Então tem quatro trilhas danificadas Esses dois fuzis Também tá ruim Porque antes de sair limpando Com a escovinha Por isso que celular mexido É difícil Porque talvez a ferrugem Já começou a comer aqui Os componentes Aí a pessoa vem com a escova de dente E limpa a placa Aí essas peças que tá soltando Ela já sai na escova Aí depois você leva Pra um outro cara arrumar Um terceirizado Aí o cara tem que adivinhar Qual peça que tava aqui Componente Esquema elétrico Então a mão de obra é maior Só que nesse caso aqui Só que nesse caso aqui não saiu Tá solto Eu acho que não vai dar nada Eu acho que não vai dar nada não Aí não tem como mostrar o serviço Porque eu tô segurando Sei lá com a mão Mas eu vou narrar isso aqui Eu vou fazer as raspagens Refazer esses pontos de solda E vai aqui Vai ter que puxar um fiozinho aqui Pra cá Porque essa trilha aqui já era Não tá aqui mais não Beleza? Aqui do lado de cá Só ressolda Eu vou fazer o serviço E vamos ver no que vai dar Beleza de creusa Serviço feito Que eu narrei lá No começo do vídeo É que eu fiz Soldei aqui a primeira trilha A segunda Essa aqui é porque eu tive que raspar Mas deu pra pegar ali Segunda minha A terceira tinha um buraquinho Por isso que a importância De medir os resistos duvidosos Essa trilha aqui vinha Passa pelo escapacitor Parava aqui no resistor O resistor fazia o jampeamento pra cá É um fuzistor de baixo valor Então o que eu achei mais fácil Ele não deu pra recuperar Ele realmente aqui comeu Tudo já era Então eu já peguei Puxei aqui direto Soldei aqui Escorei no capacitor E já puxei pra cá Que é a trilha original dele Aqui já danificou esse setor Aqui eu só raspei Limpei Não precisou ressoldar Aqui o aterramento Aqui também Tem muitos aterramentos Igual eu falei Então isso aqui Só ficou feio Mas não vai Não vai atrapalhar não O funcionamento Aí eu Tirei umas fotos Mais detalhadas No outro microscópio Ali pra vocês verem Mais de perto Porque Com esse microscópio Meu aqui Não dá Pra ver direito O USB Então eu vou conectar aqui Primeiro O display Cuidado Pra não amassar a pina Por último De tudo Conecta a bateria Né gente Pronto Tudo conectado Bora ligar Peraí que o trem Tá em falso Aqui Librou E olha A mágica Acontecendo Mais um Recuperado Aí Vou esperar ele ligar Porque eu não sei se tem foto de cliente aqui Senão Fica ruim Enquanto isso Fiozinho milagroso Aí ó De novo Salvou mais um Grosfoguinho De um fiozinho de cabelo Mas beleza Mas deu certo Eu vou ver se tem foto de alguém aqui Tem não Aí pessoal Funcionando Certinho Bonito Tela nova Eu não sei se a tela original dele Tava com problema Mas já chegou É Trocada Aqui pra mim Mas quem mexe com o terceirizado É assim mesmo Tudo beleza Mais um Valeu Deixa o joinha aí Obrigado